Eu sabia que ficaria muito ocupada na liderança Mas eu devia ter suspeitado que ia ter competição O monstro do pântano é fraco porque sente compaixão pelos humanos As plantas sabem que sou a verdadeira guardiã delas E quando a poeira se assentar Não tenho dúvidas de que o mundo será mesmo Vamos lá pessoal! Essa semana eu vou mostrar pra vocês um pouco de um ensaio temático Baseado no DC Comics Que é um ensaio com a Era Venenosa Ou Poison Ibeam Vou mostrar pra vocês aqui mais a questão da arte Do meu amigo Marcelo Que fez toda a parte de tatuagem A parte de ornamentação no corpo Da nossa amiga Rita Escolhemos por locação uma mata fechada aqui em Uberlândia mesmo Dentro da cidade Utilizei a minha 5D Mark II Utilizei a lente 85mm em 1.8mm Um pequeno Raze 40x40mm E um flash em modo strobist A iluminação foi mais ou menos estilo A luz que a gente usa pro Belly Femme Uma luz mais suave Com a fotometria no ambiente E a finalização das fotos Dos arquivos Foi no Lightroom E eu usei o meu preset dos cores E o resultado é esse que vocês vão ver logo a seguir Mas é um ensaio interessante E as fotos acho que ficaram bem bacana Transcrição e Legendas por Quintena Coelho